Nessa novela, as estrelas nem sempre estão no céu. Me entregar? Nem morto! Então, onde você for, a polícia te acha, nem que seja do inferno. Quando você fizer a sua viagem, provavelmente você vai pra regiões purificadas. Eu acho que eu vou ficar ali pelas trevas. Ninguém morre fora de hora. A gente não pode perder a fé, tá bem? Uma história inesquecível de Ivani Ribeiro vai voltar ainda mais viva. O jogo vai começar.